O presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz. Um dia após o general Santos Cruz ter sido elogiado pelo presidente na articulação da aprovação do crédito suplementar para o Palácio do Planalto, ele foi demitido hoje da Secretaria do Governo. Em carta, o militar afirma que deixa a Secretaria de Governo por decisão de Bolsonaro. Santos Cruz era um dos homens mais próximos a Bolsonaro. Mas a relação piorou em abril, depois que Santos Cruz e o escritor Olavo de Carvalho, consultor ideológico do presidente, trocaram farpas pelas redes sociais. Quem assume a Secretaria de Governo é o general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, comandante militar do Sudeste. O novo ministro é conhecido pelo bom trânsito no Congresso Nacional. A expectativa é que ele possa ajudar a ampliar o diálogo com os parlamentares. Em nota, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a demissão do general Santos Cruz não vai afetar a admiração, o respeito e a amizade entre ambos. E aí